Acabamos de lançar um concurso internacional para os projetos urbanísticos e paisagísticos para a orla do Lago Paranoá. Até o Natal, nós vamos dar um presente à população de Brasília. Nós vamos devolver toda a orla do Lago Paranoá, do Lago Sul e do Lago Norte, para a população de Brasília e para todos os brasileiros e estrangeiros que visitam a nossa cidade possam desfrutar. Eu tenho reiterado, o lago é a nossa praia. A praia não pode ser de alguns, a praia tem que ser de todos. E democratizar o Lago é democratizar o Brasil.